Madar, o Edson Jaspion tá aqui na linha, nós tentamos falar com ele há instantes, não conseguimos, mas ele disse não, tô aqui, eu quero falar sim, eu mandei um recado pra vocês e tô pronto pra falar, Madar. Vamos conversar com o Edson, o Edson foi vítima de um assalto, quer dizer, você viu né, nós mostramos a imagem, tá aí pra quem ligou o rádio um pouco, é que o rádio a gente só vai revelar a imagem pra você. Agora quem tá aí no YouTube, quem está aqui no Facebook, no nosso aplicativo, que são milhares de pessoas, né, então pode acompanhar com imagens também, né, dá um repeteco na imagem enquanto a gente conversa com o dono do estabelecimento que foi invadido o assaltante armado, ameaçou a moça, aí olha aí, ó, as imagens aí. Ô Jaspion, me diga uma coisa, você tá, você mandou uma mensagem pro nosso programa, por quê? Porque parece que a polícia não deu bola, não tá interessada, conta aí, desabafa aí que o nosso programa é pra isso mesmo, né, pra gente poder cobrar o outro lado, né, ô Jaspion, me diga aí qual que é a sua insatisfação. O que é assim, Madalena, é, desde o primeiro dia que o rapaz invadiu o nosso estabelecimento, nós já reconheceu o rapaz, né, tantos funcionários que nem eu mesmo, o cara é do bairro ali, mora na Hortência, às vezes tá no Parque de São Paulo, e assim, adquiri todas as provas, levei a testemunha na delegacia, reconheceu por foto, e o cara tá preso. O que é mais revoltante é que é assim, ô Madalena, às vezes esse cara rouba o estacionamento, rouba o estacionamento, rouba o estabelecimento... Ô Jaspion, você disse que ele tá preso? Não, não, o cara já foi preso. Ah, já foi preso. Já foi preso. O cara já foi preso, já é uma pessoa que deve ir roubando os estabelecimentos da região aqui, e o que é mais revoltante é assim, esses caras roubam o estabelecimento e às vezes vai lá comprar. Pizza, lanche, com seu dinheiro mesmo, ou com dinheiro de outro estabelecimento que roubou, né? Olha que coisa. A gente passa muita dificuldade pra pagar nossas dívidas, pagar os impostos em dias, né, do emprego pra pessoa ali naquela região, tem um mini mercado, tem uma pizzaria, tem uma empresa de segurança, EFP Segurança, do emprego pra mais de 20 pessoas na região do Parque de São Paulo, e o que é mais revoltante é que o cara entra num estabelecimento, rouba você, põe uma arma na cabeça de um funcionário e passa na sua frente, né? E a polícia não faz nada, 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 Madalena, nada. Olha, eu fiz, eu fiz o papel de investigador, eu fiz o papel, não tenho medo de falar, não tenho medo de publicar na rede social, porque eu fiquei muito revoltado, é assim, a pessoa vai e rouba o seu estabelecimento, a polícia às vezes sabe quem que é, e não reage, não vai atrás, e a gente fica revoltado. Olha, com toda razão, né, porque não é fácil não, rapaz, sabe, um comerciante ele luta ali todos os dias, viu, com a venda pra poder reforçar o seu estoque, pra poder repor o produto vendido, com aumento de produto todos os dias, é gasolina que aumenta, é óleo diesel que aumenta, é o gás de cozinha que aumenta, é a energia elétrica que aumenta, é a água que aumenta, tudo aumenta todos os dias, né, são os impostos que aumentam, e, de repente, o cidadão não tenha segurança, tá aí, ele disse que é identificado, sabe, entregou tudo pra polícia, cadê os investigadores? Então, aí já não é a questão da polícia militar, né, Luiz Antônio, aí é a questão da investigação, sabe, então, é ir atrás do elemento, sabe, levá-lo pra frente de um delegado, e aí, a coisa é realmente se desdobrar, agora, é isso aí, o cidadão se sente totalmente vulnerável, totalmente inseguro, por isso, Luiz Antônio, que acaba ganhando força essas questões de você armar a população, Ah, é saco cheio, né, a população tá cansada É isso aí, então, você fica ficando de saco cheio, o negócio é eliminar, agora, você vai se tornar um criminoso, aí vai carregar essa morte, você mata um bandido, e carregar a morte, que ser de um bandido, é a coisa mais triste que tem, toda noite você vai pensar nisso, você entende? Então, é uma coisa que não gostaria que ninguém levasse o peso de uma morte, mesmo se defendendo nas costas, porque você sempre vai se lembrar desse momento, você tirou a vida de um ser humano, pode ser um bandido, mas é um ser humano, agora, tirar a vida de alguém sempre vai pesar muito nas suas costas, tá bom? Então, esse elemento era pra estar na cadeia, na cadeia, e não perturbando como o cidadão está dizendo, Jaspion, vamos mandar, viu, essa reclamação sua, pro delegado regional, pro comando da polícia militar, e pedir uma explicação deles, tá certo? O que mais precisa pra vocês dar uma resposta às vítimas de assaltos que nós estamos vendo aqui? Eu acho que é isso, né, Luiz Antônio? É isso, né, Fernando? É isso, só uma última pergunta pro Jaspion, pra gente fechar, Jaspion, quando você registrou o caso na polícia, a polícia foi em busca das imagens, ou você já, prontamente, já levou essas imagens à polícia? Olha, eu que levei as imagens, né, eu levei, é, eu fiz, eu fiz, na verdade, né, a gente, a gente como comerciante, a gente já sabe, né, que a polícia às vezes não tem muito interesse de correr atrás, não sei se eles têm muito trabalho, ou se não, sei lá, e aí a gente se sente, é, projudicado, a gente corre atrás, né, pra ver se consegue ajudar a polícia a descobrir quem que é, só que nesse caso, o Adilson, é Adilson, né? Luiz. Nesse caso, é Luiz, Luiz, nesse caso, eu já sabia quem que era a pessoa, nós, todo mundo, a testemunha, toda testemunha, se eu coloquei o vídeo na rede, social, eu recebi mais de 50 ligação indicando que é a mesma pessoa, então, assim, a gente fica, e o pessoal fica me ligando até hoje, perguntando, ó, o cara não foi preso, ou o cara não deu nada pro cara, entendeu? A gente fica até chateado, eu não sei nem o que responder pra pessoa, eu falo, olha... Agora, você não teme uma injustiça nessa, o Jaspion, olha, tá sendo apontado esse cidadão, porque o rosto não tá tão claro, assim, nas imagens, né? Você não tem medo das pessoas se precipitarem, praticarem uma injustiça, e por isso que a polícia não tem o mesmo ímpeto? Não, o andar dele, o andar dele, ele, se você prestar atenção no vídeo, o cara tem um, tem um, um eu não reconheci mesmo, um não conseguiu reconhecer, mas o próprio irmão dele foi no meu estabelecimento com medo e falou que foi ele. Tá aí, então. Quando eu coloquei a imagem na, na, na rede social. Tá bom, a gente agradece o depoimento aqui do Edson Jaspion mandar, mas essa é a indignação, né? As pessoas estão desassistidas, são vítimas, recorrem à polícia e não encontram nenhum retorno das investigações, apesar das evidências, dos apontamentos, da colaboração com as investigações. É isso aí, né? Bom, então, viu, Jaspion, vamos aguardar aí o desdobramento, porque nós vamos fazer o encaminhamento de tudo isso, viu, para que as autoridades, ao delegado regional, ao comando do batalhão, para ver e, logicamente, fazer a coisa funcionar, porque as pessoas não podem ficar tão vulneráveis assim e se sentir completamente insegura, né? Então, vamos lá, vamos lá.